Nós agora vamos começar a nossa conversa com o chefe do cartório eleitoral de Itajubá, Alex Toledo. Alex, é um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é meu. Eu agradeço mais uma vez o espaço. Alex, essa nossa entrevista finalmente consegue acontecer, né, depois de alguns percalços, mas uma das coisas que eu gostaria que nós tratássemos rapidamente é sobre alguns prazos que já começam a se encerrar, como o prazo para tirar, transferir, regularizar o título de eleitor. Isso, esse prazo vem esse dia 9 de maio. 9 de maio, então já está em cima, né? Está em cima. Nós vamos fazer alguns plantões, o último final de semana de abril e o primeiro final de semana de maio, o cartório vai estar aberto, sábado e domingo. Agora, a partir de que idade as pessoas são obrigadas já a aportar o título de eleitor? O voto é obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Então, a galerinha com 16 anos ainda não está inserida nessa obrigatoriedade? Isso, já podem tirar o título, mas o voto é facultativo. O voto é facultativo. Outra questão, Alex, que é importante e que as pessoas ainda estão preocupadas é se a biometria, ou seja, o voto com o dedinho ali no equipamento já vai ser obrigatório para essa eleição? Para essa eleição ainda não. Por enquanto é facultativo, né? Quem quiser fazer já pode fazer, mas não é obrigatório aqui na nossa região. Mas as pessoas já podem comparecer para já fazer o seu registro? Isso, quem quiser já fazer o cadastro, já pode também até o dia 9 de maio e depois esse prazo reabre em novembro. Reabre em novembro? Isso, o cadastro eleitoral fecha agora em maio e reabre em novembro. Então não tem obrigatoriedade, não precisa o pessoal sair correndo para o cartório para fazer o registro, o cadastro? Todas aquelas notícias de multa, de suspensão de benefício previdenciário, são todas notícias falsas, né? Podem ficar tranquilos. Mas existe uma previsão, uma data limite para esse cadastramento biométrico? Sim, a nível nacional, o TSE estipulou até 2022. Então dentro desse período de 2019 a 2022 vai passar a ser obrigatório, mas por enquanto não há uma data definida ainda. Uma outra questão em relação a isso, Alex, é quem já fez o cadastramento biométrico nessa eleição vai poder votar biometricamente ou ainda não? Isso, aqui para a região não foi definido ainda, mas a UNA ela comporta os dois sistemas, tanto é híbrido, né? Tanto se a pessoa tiver o cadastro será pela digital e quem não tiver vota normalmente com o título antigo. Bacana. Outra novidade é o nome social. Isso sim é uma grande novidade, eu gostaria que você explicasse detalhadamente e cuidadosamente essa grande novidade. Sim, o nome social é para a população, para a parte da população, essa minoria que são os travestis e os transexuais. Então eles podem também comparecer ao cartório eleitoral e adotar o seu nome social, que é o nome pelo qual eles são conhecidos no meio social. Não é necessário mais ação judicial, basta a simples declaração, tanto do nome como do gênero, ao qual ele se... ao qual ele entende que ele pertence. Então no título de eleitor ele pode usar o nome social dele, que é, vamos colocar para o pessoal entender, que pode ser um apelido. É, na verdade não pode ser vexatório e nem... tem que ser um nome comum, por exemplo, a pessoa é travesti, ele se chama José da Silva, ele adota o nome, ele é conhecido como... Raquel. Raquel da Silva, então ele pode chegar lá e falar, olha, eu quero mudar para Raquel da Silva. Mas não precisa de nenhum outro documento, ou seja, ele não precisa trocar a identidade dele, CNH, para poder fazer essa mudança. Não, não, isso aí foi uma lei, uma lei que foi publicada agora, entrou em vigor em 2017, e concede esse direito, né, basta a simples declaração. E ele também pode escolher, optar pelo sexo que ele vai colocar no título? Exatamente, agora denomina gênero, né, então ele pode chegar lá e falar, é gênero feminino e o nome social, pelo qual ele é conhecido. Então, vamos agora colocar num exemplo prático, o indivíduo se chama João da Silva, isso aqui não é nada pessoal contra o João da Silva não, hein, gente, por favor. Aí ele resolve se colocar no título que ele é mulher e é Maria da Silva, é isso que vai valer? É isso. A própria declaração dele? Sim, exatamente. Beleza, e bom, é evidente que fica um controle que a partir daí o título de João da Silva fica anulado, ou ele só troca o nome dele ali no título? É a mesma inscrição, aí para efeito de controle o nome civil, que é o nome lá do registro civil, ele permanece no banco de dados. Ele só não é impresso no título para justamente evitar o objetivo da lei e evitar o constrangimento, né, dessa minoria que tem, vamos supor, ele tem aparência de mulher, ele se sente mulher, só que ele chega para apresentar o documento, para se identificar e evitar o nome civil masculino lá. Então a lei vem para, justamente, para inserir essa parte da população, para evitar esse tipo de discriminação, preconceito mesmo, na hora de se identificar. Agora eu vou fazer o papel do advogado diabo e do chato. Se ele no meio do caminho se arrepender, ele pode trocar de nome de novo? Eu falei, eu desisti de ser Maria, agora eu quero voltar a ser João. Sim, sem problema. Sem problema, é simples o cadastramento. Beleza. Alex, então, vou convidá-lo para comparecer no nosso programa em breve, para nós afinarmos essa conversa quanto aos prazos para tirar, transferir e regularizar o título, que já acaba dia 29, aí no final de abril vai ter plantão no cartório. O prazo 9 de maio. 9 de maio. E no final de abril, plantão no cartório, nós vamos conversar mais sobre isso. Certo. Ok? Alex, obrigado. Eu que agradeço o espaço e um bom dia a todos os ouvintes. Esse foi Alex Toledo, chefe do cartório eleitoral da 134ª Zona Eleitoral de Itajubá, aqui participando e esclarecendo.